No Bocó Repórter de hoje você vai visitar um lugar... O cachorro tá fazendo barulho... Tá gravando? No Bocó Repórter de hoje você vai fazer uma visita a um lugar... O que que era mesmo? André! Eu sou o Guilherme... Olá! Ai, precioso! Diferente de outros tipos... Diferente não. É um lugar totalmente secreto que você não pode visitar sozinho sem autorização porque é uma área privada. Eu acho que é, né? Pelo menos tem cheiro de privada. E o que mais que eu ia falar pra vocês? Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. E você sabe o que acontece na privada. Pense, mas não fale.